A melhor forma de se entender componentes de software é usando componentes de software. Eu sou o André e essa é a segunda parte de um vídeo em que eu comecei a fazer uma introdução aos componentes de software. Nesse vídeo especificamente, a gente vai começar a ver aspectos de implementação, de como você vai usar, num código que você desenvolve, componentes de software. Só que, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar da visão externa dos componentes. Ou seja, eu vou considerar que eu tenho um componente implementado e vou mostrar para vocês como nós usamos componentes de software. Está certo? Então, para poder começar a trabalhar com os componentes, eu vou introduzir vocês a um problema, que vai ser o problema gerador da construção que a gente vai fazer daqui para frente. Está certo? E esse problema gerador é o problema que eu vou chamar para vocês de Zobreels. Então, para entender, essa aula vai estar vinculada a esse site que eu tenho no GitHub, tem que apontar para cá, esse site que eu tenho chamado Java to Learn. Então, vale a pena você entrar lá. E no Java to Learn, especificamente nessa sequência de diretórios, Notebooks, Português, Zumbi, eu tenho esse roteiro, que é o roteiro que eu chamo do Zumbi Hells. A ideia do Zumbi Hells é uma espécie de problema simplificado. Ele surgiu na disciplina onde eu ensino Ciência dos Dados em Saúde. E a ideia básica do Zumbi Hells é que é uma simplificação de um jogo de diagnóstico. Então, os zumbis, né, são zumbis, eles estão doentes, né, então eu criei esse cenário dos zumbis porque as doenças, obviamente, são fictícias. E... E aí a ideia é que você tem que diagnosticar esses zumbis. Se você clicar nesse link aqui, ele vai abrir, se você quiser, para conhecer um pouco o jogo. É um jogo feito para crianças, então é uma interface infantil, né, e aí você pode ir jogando o jogo em que você tem que diagnosticar. Então, basicamente, você, o zumbi, tem um conjunto de sintomas, né, aqui você pode clicar nos botões para ir vendo os sintomas, os movimentos estão bons, aí você vai ver a língua, a língua está vermelha, as mãos, tem nenhuma irregularidade, os membros, ele perdeu alguns membros. Então, no fundo, você vai olhar os sintomas para depois você aplicar, vai diagnosticar ele e aplicar um tratamento. Então, será que é zulumbriga, brabactéria? Então, baseado nos sintomas, você vai tentar fazer o diagnóstico, tá certo? Esse é o jogo inspirador, tá? E, na verdade, o que que isso interessa no nosso sistema? Então, vamos imaginar que a gente gostaria de fazer um sistema que dá suporte ao diagnóstico desses zumbis, certo? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, né, eu tenho uma matriz de sintomas, certo? E essa matriz de sintomas, ela vai fazer a seguinte associação, né? Dado um certo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma lista, né, um bancozinho de dados, eu tenho mesmo, vou mostrar daqui a pouco, onde eu tenho quem é o zumbi, quais são os sintomas e o diagnóstico dele, tá certo? Então, eu tenho vários zumbis, sintomas e diagnóstico, tudo bem? Bom, e eu tenho em inglês também. Na verdade, aqui a gente vai tomar como base para o nosso sistema, ela é em inglês, né? Então, essa matriz que vocês estão vendo aqui, né, de sintomas, ela vai dar origem a um conjunto de dados, né? Aqui, eu entrei na verdade, desculpem, eu entrei na verdade na versão da página, né? E eu não sei se eu consigo colocar para vocês aí, mas o endereço da página é no GitHub, mas tudo bem, GitHub.io, mas tudo bem, por aqui você também consegue, no fundo, né? Entrando pelo GitHub, né? E aqui, você vai encontrar uma pasta onde tem S02 Data Source, né? E no Data Source tem o jogo, que eu acabei de mostrar para vocês, né? E aqui tem os recursos, né? Ah, não, não é aqui, eu pensei que era aqui. Eu acho que os dados, na verdade, eu acho que eles estão aqui na raiz do Java2Learn. Source Project, não, não é aqui não. Eu me perdi aqui, hein, gente? Deixa eu ver onde é que está, está aqui, desculpa, ó. Dentro de Notebooks, está aqui, DBZumbi. Então, aqui os dados. Então, na verdade, esses dados, eles estão em um formato chamado comma-separated values, está certo? Então, por exemplo, tem esse Zumbi Health Spreadsheet, né? Que vai ter um conjunto. O que é um comma-separated values? É um arquivo que está no formato textual simples. Eu vou mostrar o RAW aqui, que aí vocês vão ver exatamente como o arquivo está, né? Onde cada linha é um registro do meu, vamos chamar assim, banco, né? A primeira linha tem o nome das colunas e cada linha depois tem um registro da minha tabela. Vamos chamar tabela, né? E aí, cada valor é separado por vírgula. É por isso que é chamado de comma-separated value. Então, vocês estão vendo ali o nome do Zumbi, vírgula, idade, vírgula. E aí, eu coloquei de uma forma mais fácil de processar, true ou false. Então, aqui o GitHub apresenta o CSV de uma forma embelezada, como você vai ver embaixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os sintomas, criei colunas para cada um dos sintomas e para cada um eu fiz true ou false. E no final tem o diagnostic, que vai ter lá o diagnóstico que foi feito. Então, essa é a tabela de base, daqui a pouco vocês vão entender, que vai servir como suporte para a construção que a gente vai fazer aqui com o componente. Por quê? Porque eu vou criar um exemplo onde a gente vai fazer uma espécie de sistema para começar a analisar esses dados dos zumbis, tá certo? E esse sistema que a gente vai fazer, ele será feito na forma de componentes de software, ok? Se alguém quiser, depois eu vou colocar aqui nesse roteiro o link. Eu tenho um vídeo no YouTube, né? Que é esse vídeo aqui, que é em Ciências da Saúde. Você vai encontrar esse vídeo no meu canal, que eu explico mais detalhes do jogo, o zombie health, por que ele é importante para diagnóstico, etc, etc. Então, vale a pena assistir se vocês quiserem, tá? Bom, aí, a partir desse exemplo motivador, a gente agora vai tentar pensar como seria um sistema baseado em componentes, né? para dar suporte ao diagnóstico desse zumbi, certo? Então, agora a gente vai começar a pensar esse modelo usando a modelagem OML. Então, se você não sabe o que é OML, OML é um padrão, né? Para você modelar sistemas orientados a objetos. Ele já foi apresentado em vídeos anteriores meus, então, se você quiser, você pode voltar lá, né? Numa parte que eu ensino a orientação a objetos e olhar o que é OML, né? Que eu não vou explicar em detalhes aqui. Mas a linguagem OML, ela também tem um padrão para você fazer diagramas de componentes de software, tá certo? E aí, como é que ele define componentes? São sistemas de software de tamanho e complexidade arbitrárias. Então, se você pensar no vídeo anterior, eu falei daqueles blocos de software, não é? E os componentes vão ser blocos como esses, tá certo? Só que tem algumas coisas importantes que o OML define e que também vai servir para o nosso modelo de programação. É um módulo, ele tem interfaces bem definidas, então, vocês vão ver que a interface, né? Que é um conceito importante aqui, ele vai passar a ser mais do que nunca importante, porque a gente vai trabalhar agora tudo a partir das interfaces e ele é substituível dentro do ambiente. A ideia é que esses blocos você pode trocar um pelo outro e assim por diante, tá certo? A especificação de componentes, você vai ver, nessa especificação do AMG, eu estou usando essa especificação, tá certo? E a gente vai começar pensando como seria esse sistema de diagnóstico dos zumbis, pensando nos componentes que fariam parte dele. E o primeiro componente é o componente que eu vou chamar de dataset. Que componente é esse? Esse é um componente que vai ler aquele arquivo CSV, que eu mostrei para vocês, e vai me entregar isso na forma de um objeto. Então, aí outros componentes vão se ligar a ele para poder trabalhar com esse dataset. Tá certo? Então, o objetivo dele vai ser dar acesso a um conjunto de dados na forma de tabela recuperada a partir do CSV. Então, note que ele vai pegar uma coisa que está em arquivo e vai transformar no modelo de memória que vai ser usado. Esse componente, dataset component, que eu vou chamar aqui, não é? Então, eu vou começar a pensar nele a partir da interface, certo? Então, eu vou começar a pensar como é a interface desse componente, como você está vendo aí. Na verdade, me desculpem, aí não é ainda a interface. Eu estou começando a pensar na classe. Vamos imaginar que existe uma classe que implementa esse componente, tá certo? A noção de componentes não necessariamente é vinculada à noção de classes, certo? Não necessariamente. Mas pode ser, certo? Como a gente vai ver em Java daqui a pouco. Então, nesse momento, para fins de simplificação, a gente vai considerar que um componente vai ser implementado por uma classe em programação oriental de objetos. E essa classe que vocês estão vendo aí, ela tem os atributos dela. Então, notem que eu defini três atributos. O caminho da fonte de dados, onde está o arquivo da fonte de dados, que é uma string. Aí, depois, na hora que eu puxar essa fonte de dados e ingerir, eu vou transformar ela num vetor. Vai ter os atributos, né? Que são as colunas, que vai ser um vetor de strings. E vai ter as instâncias. As instâncias vão ser uma matriz de strings, né? Onde eu vou ter cada linha e os valores das colunas. Tem coisa que é numérica, tem coisa que não é, mas eu vou simplificar e representar tudo como string, tá? E aí, eu fiquei pensando quais são os métodos que eu quero para dar acesso a esse data source, né? Então, além do construtor, obviamente, eu vou ter um get data source, que ele vai me retornar qual é a fonte de dados que ele está acessando. Eu posso mudar essa fonte de dados, dando um set data source. Eu posso dar um request attributes, então ele vai me retornar a lista, né? De atributos, né? Ou seria o esquema, né? O conjunto de atributos que estão sendo considerados naquela tabela. Request instances, ele vai retornar toda a minha tabela, todas as minhas instâncias. E aí tem um método que é o read data source para ele fazer efetivamente a leitura. Então, eu vou configurar, por exemplo, um data source e aí eu dou o readds. Só que note que o readds, ele é privado, porque, na verdade, ele é chamado por outros métodos internos. Por exemplo, toda vez que eu mudo o data source, ele mesmo já dá um readds automaticamente. Então, aqui, apesar da interface ser bem complexa, e tem bastante coisa, uma das coisas que a gente vai treinar aqui, e eu posso fazer isso em um URL, é que ao invés de mostrar tudo, eu vou mostrar só os atributos e os métodos que são de interesse. Então, eu deixei aí só o nome do data source, porque aquelas outras coisas são para a implementação interna dele, e os métodos públicos que eu vou chamar externamente. Então, isso é uma coisa interessante, porque você vai pensar que você, quando está documentando alguma coisa, você tem que separar aquela documentação que você usa internamente para aquela documentação que é visível pelo público externo. Bom, aí eu vou, na verdade, fazer um passo a passo com vocês para sair da ideia de classe e ir até a ideia do componente. E o primeiro passo que a gente faz quando a gente pensa em componente é que uma classe nos remete à ideia de uma implementação, uma coisa que foi implementada. Então, no fundo, a gente está dependendo de uma implementação concreta, já que a classe, apesar de esconder, ela contém nela a implementação. Então, a nossa ideia é criar todo um sistema onde todos os vínculos e todas as dependências são baseadas nas interfaces. De tal maneira que a forma como eu implemento aquela interface vai ficar escondida. E isso permite, por exemplo, que os componentes sejam substituíveis, porque se eu faço todo o sistema montado sobre as interfaces, se eu quiser trocar um componente por outro componente, basta que aquele novo componente dê suporte àquela mesma interface. Então, isso é um princípio que está sendo citado aí em cima, que a gente chama de Dependence Investing Principle. É um princípio importante para o desenvolvimento de bons programas em que você deve depender das abstrações e não das concretizações. Está certo? Então, nesse passo a passo onde a gente vai transformando a nossa classe agora num componente, e por isso a gente vai começando a modificar as coisas, eu vou tentar pegar as operações que a minha classe desenvolve e vou tentar construir interfaces sobre ela. E aí tem uma coisa interessante que eu poderia fazer um grande bloco de interfaces, mas se vocês já trabalharam com interfaces, se vocês assistiram a aula que eu dei sobre interfaces, muitas vezes é importante você tentar pegar sub-operações ou sub-habilidades que você queira e dividir essas sub-operações ou essas sub-habilidades em pequenas interfaces. Por quê? Porque, por exemplo, eu pensei aqui duas interfaces. A primeira eu chamei Itable Producer. E a partir de agora, eu vou usar esse prefixo com i para nomear as interfaces. É uma prática que alguns usam e que eu quero usar aqui. Está certo? Então, a minha Itable Producer é a interface que concentra coisas de quem é capaz de produzir, e aí a palavra é essa, uma tabela em memória. Então, pensei que o Request Attributes e o Request Instances, que são operações onde eu recupero, eu solicito, dados de uma tabela que está em memória, eu vou concentrar esses caras numa interface que eu vou chamar de Itable Producer. Então, todo mundo que implementar essa interface vai ser capaz de te entregar uma tabela. Note que eu separei isso dos outras coisas, porque eu estou imaginando isso vai acontecer aqui nesse projeto, que eu vou ter outros componentes que vão gerar tabelas, mas não precisam ter as outras operações junto com elas. Ele é só um gerador de tabela. Então, a gente vai ver aqui. Eu vou criar um sistema onde vários componentes serão capazes de gerar tabelas, aí eu separei isso numa interface. A outra interface é o iDatasetProperties, que são aquelas operações que estão ligadas à propriedade de configuração do dataset. Então, a minha classe agora, ela está implementando essas duas interfaces. Está certo? Bacana. aqui eu vou ter uma situação interessante. Se você não sabe usar múltiplas interfaces, eu tenho uma aula anterior onde eu falo sobre isso e aí eu recomendo que você veja essa aula onde eu falo como classes implementam múltiplas interfaces e hoje também falo de herança múltipla de interfaces que eu vou usar aqui agora também. Então, eu recomendo fortemente. eu vou agora mostrar um exemplo rodando num notebook, num Jupyter Notebook. Se você não sabe o que é um Jupyter Notebook, eu recomendo que você veja isso porque isso está aqui e também eu tenho vídeos anteriores, em que eu explico o que é um Jupyter Notebook e como você roda os exemplos que eu vou mostrar aqui. Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui estão nesse Java to Learn, que eu já mostrei aqui e aqui tem um link para você rodar o Jupyter Notebook sobre o Binder, que é um ambiente que é remoto que permite que você carregue notebooks. E eu vou abrir aqui agora um notebook, eu estou abrindo aqui na hora que eu cliquei, que vai mostrar para vocês na prática essa ideia que eu estou trabalhando com vocês de pegar o componente da classe dataset e começar a trabalhar com as interfaces dela. Bom, então, vamos agora entrar no notebook. Quando você clicar nesse link, ele vai abrir um ambiente visual, que é o Jupyter, e a gente vai entrar especificamente na pasta notebooks português C04 components. E aqui tem uma primeira pasta de interfaces onde a gente explora essa noção de interfaces que a gente está discutindo aqui. Então, aqui eu mostro as duas interfaces que eu acabei de explicar, a dataset properties, eu vou dar um run aqui para ela compilar isso aqui, e a table producer, que são essas duas interfaces. E aqui embaixo tem o componente dataset, certo? Eu não vou, na verdade, entrar agora em detalhes da implementação dele, porque esse vídeo no fundo ele não tem intenção de mostrar a parte interna do componente, mas o uso externo. Então, eu vou abstrair esse componente que foi implementado, ele tem aquela interface, e isso é bonito dos componentes. Eu vou rodar aqui, bonito dos componentes é isso, você pode ter uma implementação que você não sabe como é que ela funciona por dentro, mas você vê ela a partir da interface, tá certo? Aqui, eu quero mostrar um problema que a gente tem quando você trabalha com múltiplas interfaces, tá certo? E esse problema é o que eu quero tratar aqui. É legal você fazer múltiplas interfaces porque é aquilo que eu falei, você vai segmentando por funcionalidade, certo? Por outro lado, na hora de usar, vamos imaginar o seguinte, eu estou abstraindo o meu componente, né? Então, aqui em cima eu disse assim, olha, eu dei um new dataset component, então eu estou instanciando o meu componente, tá certo? que é uma classe na verdade que eu criei e eu estou recebendo essa instância através de uma das interfaces, que eu vou ter que escolher uma das duas, né? Então, eu resolvi que eu ia usar o idataset properties. Bom, e aí, através dessa interface, eu sou capaz de setar, por exemplo, a fonte de dados, esse aqui é o caminho do arquivo onde ele vai pegar o CSV, tá certo? Legal, isso é legal, então essa interface tem o set data source e eu dei o set data source. Qual o problema que eu tenho? Essa interface não tem as operações de tabela que eu preciso, tá? E aí, eu vou ter que fazer uma coisa que não é muito, é possível, mas não é muito recomendada, que é um cast. Então, é o seguinte, eu sei que esse componente também tem a interface iTable Producer. Então, eu fiz essa operação aqui, eu peguei a referência para a classe, eu dei um cast, eu digo, olha, ele tem essa interface e atribuí a interface iTable Producer. E a partir daí, eu passei a ser capaz de usar as operações do iTable Producer, quais sejam? A de recuperar os atributos da tabela e a de recuperar as instâncias, tá certo? Então, se você rodar esse código aqui, você vai ver que basicamente esse código faz o quê? ele seta o dataset, ele configura a interface para iTable Producer e aí ele vai fazer duas repetições. Uma repetição é para listar, como vocês estão vendo, todos os atributos aqui, como você está vendo, não é? E a outra é para listar todas as instâncias da tabela, tá? Eu vou deixar o código aí, vocês podem depois olhar a fundo, eu não vou entrar em detalhes no código, mas eu estou usando esse componente. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essa ideia de ficar fazendo cast de interface não é o cenário que eu gostaria de trabalhar. Então, a gente vai mudar para um outro passo, certo? Uma das coisas que eu quero fazer nessa minha transformação para o modelo de componentes que eu estou querendo usar aqui é que eu vou unificar as interfaces. Então, o meu componente que trabalhava com duas interfaces agora, isso é uma estratégia, ela não é obrigatória, tem formas diferentes de fazer isso, tá certo? No fundo, de uma certa maneira, eu estou usando uma estratégia que eu adotei para a implementação de componentes quando eu implemento componentes. então, eu vou começar a pensar que essa classe que eu tenho chamada dataset component é como se eu fosse um componente, tá certo? Então, ela é um componente e um componente, como eu falei, de uma forma simplificada, daqui a pouco a gente vai aprofundar isso, ele pode ser implementado por uma classe, então existe o dataset component e esse componente tem essas interfaces, tá certo? Então, eu só reorganizei o desenho ali, eu coloquei o dataset component que é a minha classe, ele é um component, agora você vê que eu estou usando o rótulo component, eu posso fazer isso porque eu estou dizendo para o Java que essa minha classe agora vai ser um componente, daqui a pouco a gente vai ver que tem características importantes, já que ele é um componente e que ele tem essas duas interfaces. Isso visualmente também pode ser representado do jeito que eu estou mostrando aí, tá? Então, eu estou começando a introduzir agora a notação OML específica para componentes, que é uma espécie de notação que ela se desenvolve sobre a notação de classes, então você vai imaginar agora que eu tenho essa caixinha chamada dataset component, tá certo? E as interfaces, por exemplo, essa interface iTable Producer, que é uma das interfaces, na hora que eu subo um nível e eu quero representar uma abstração de componentes que é uma abstração mais alto nível, eu posso representar ela como o que a gente chama de um lollipop. Então, a representação lollipop é só para dizer assim, olha, este componente tem essa interface, esse pirulito aí, que a gente chama, que você está vendo, esse pirulito é o que você está vendo aqui, de uma forma simplificada, sem mostrar o detalhe, está dizendo, esse componente tem essa interface, tá certo? Algumas interfaces específicas, elas só servem para você dar acesso a propriedades, tá certo? No caso, o iDataset Properties é esse caso, ele só está me dando acesso a propriedade Data Source. Data Source. Então, por essa razão, eu estou usando uma notação alternativa, que foi proposta na especificação do Córdo, em que as propriedades eu represento como caixinhas, como você está vendo ali o Data Source, embaixo do componente, está certo? E essas caixinhas são propriedades visíveis externamente, que depois eu vou mostrar que vão servir para configurar o meu componente. Então, por exemplo, eu posso usar o Data Source, como está ali, para configurar a fonte de dados do meu componente. Então, agora, aquela classe que eu comecei mostrando aqui, que tinha aquelas coisas, eu fui modificando ela para que ela fosse tomando gradativamente a forma de um componente. Você até pode me dizer assim, mas André, eu ainda não estou vendo diferença entre classe e componente. Na verdade, como Java, que é o que eu vou usar aqui, usa classes para implementar componente, às vezes essa distinção fica meio confusa. Mas eu daqui a pouco vou chegar em um ponto em que eu vou diferenciar claramente. Olha, isso aqui é um componente. E é assim que ele se diferencia. Apesar de uma classe poder ser um componente, nem toda classe é um componente. Está certo? E um componente de forma reversa pode ser formado por várias classes, mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, eu estou pegando uma classe e estou dando essa cara de componente para ela. E aí, tem uma outra notação que a gente pode usar, que é essa notação que você está vendo aí. Então, a notação anterior, que vai ser chamada de black box, você não vê internamente como ela é feita. Você só vê a cara, o lollipop e o bloco ali. Aqui, a gente já está vendo chamado de white box. Você está vendo como externamente esse negócio funciona internamente. Qual a conexão entre essa visão externa e a visão interna. Então, por exemplo, aí você tem uma seção que você pode colocar na sua caixinha de componente, que é o package elements. E ali, você vai dizer assim, olha, este componente, que é o dataset component, internamente, ele é implementado pela classe dataset component, que é aquela classe que a gente tinha definido. E aí, lá dentro, você pode dizer assim, olha, esse componente, ele realiza, que a gente chama, né, essa interface. Então, note que aquela interface externa lollipop, ela, que está lá visível externamente, ela vai ser implementada internamente por essa classe. Então, na verdade, esse diagrama que você está vendo aí, ele faz um trânsito entre como você implementa internamente o componente e como ele aparece externamente. Então, lembrando, a gente está começando a fazer uma anotação interessante, que é uma anotação de caixinhas. Você tem essa caixa externa, que é o componente, que tem esse lollipop e a propriedade. Então, aqui eu estou vendo um bloco que eu vou usar para encaixar com outros blocos, eu não estou me preocupando com detalhes. e em um outro diagrama, eu posso mostrar assim, olha, essa caixinha, que é o meu bloco de construção, que vai virar uma peça de leve, internamente, ela é implementada por essa classe e essa classe é quem, digamos assim, implementa essa interface. Aí, você vai ver, a gente disse que essa classe, ela realiza o componente. e essa outra anotação, essa outra setinha que você está vendo, você está dizendo que essa interface é implementada por essa classe. E aí, no meio, você tem o que a gente chama de uma porta, que é um sistema de associação entre a interface e a classe. Mas, por que toda essa burocracia interna? Porque, na verdade, como a gente vai ver mais para frente, um componente, ele pode ser formado por mais de uma classe. Então, se um componente pode ser formado por mais de uma classe, como você está vendo aqui, dentro, nessa parte interna, no que a gente chama de white box, você pode ter um conjunto de classes interligadas que vão implementar aquele componente. E aí, nesse caso, você precisa realmente se preocupar no seguinte, por exemplo, tem uma interface lá qualquer, como essa account payable. Qual desses caras de dentro é que implementa essa interface? Então, isso vai começar a acontecer. Então, na hora que a gente começa a fazer componentes, a gente começa a ter, trabalhar com complexidades maiores, e a gente começa a ter um bloco que vai ter dentro dele um conjunto de classes, e a gente vai escolher que classe que atende que interface. Então, na verdade, o que a gente vai perceber aqui é que o componente tem uma visão externa, uma visão de fora, que é o que a gente está tratando nesse primeiro conjunto de vídeos, tá certo? Que é essa visão que só quem está do lado de fora vê, né? E tem uma visão interna, que é depois como eu implemento por dentro o componente, que a gente vai passar a ver mais pra frente. Então, a gente vai continuar desenvolvendo esse componente, eu vou mostrar mais pra frente outras características, mas eu queria adiantar uma das cores. Então, peraí, deixa eu falar aqui dessas duas visões. A visão externa é conhecida como black box. É uma visão onde você vê os componentes de fora, mas você não vê os detalhes internos de implementação deles, tá certo? Então, as funcionalidades dele, elas são abstraídas através das interfaces. Você só vê as interfaces. Aí você começa a ver a importância de ter interfaces, porque você não vê classe, você não vê nada, você só vê a casca externa chamada interface. E a gente vai depois ver que a gente vai criar coisas que se plugam, tá? E a visão interna, que é chamada a visão de white box, é quando você vê os detalhes internos de implementação do componente, como ele é implementado internamente. Aí a gente vai estudar isso mais pra frente, a gente vai ver aí a próxima aula, mas na verdade é a próxima série de vídeos, porque cada aula vai ser dividido em um conjunto de vídeos, eu vou mostrar internamente como ele é implementado. Então, uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês é que, e aí eu quero mostrar essa parte de interfaces, eu quero, aquela coisa das interfaces, né? E aí quando a gente fala de componentes isso passa a ser importante, do ponto de vista prático, é muito difícil eu ficar fazendo aquele cast de interfaces que eu falei pra vocês, né? Ficar mudando de interface. Então, de uma certa maneira, e aí isso é um detalhe de implementação que eu escolhi, não é? Aqui, o que eu vou fazer é explorar o recurso de herança de interfaces, herança múltipla. Então, se você não sabe esse conceito, eu tenho um vídeo mostrando só esse conceito. a ideia básica é que pra cada componente eu vou criar uma interface daquele componente. Por exemplo, o dataset component eu vou criar uma interface chamada idataset, né? E essa interface, ela herda todas as interfaces que dizem respeito àquele componente. Então, esse componente, por exemplo, tinha duas interfaces, o idataset properties e o idatasetable products. Então, essa idataset, ela vai herdar essas interfaces e o meu componente só implementa uma interface que herda tudo. Por que que isso é legal? Porque se a gente voltar pra esses exemplos aqui, a gente vai ver aqui já ficou no kernel, deixa eu voltar aqui à direita, às vezes ele perde o kernel, eu vou botar o Java de novo. Eu criei um exemplo aqui, eu fiz o idataset, que eu mostrei pra vocês, que ele passou a ser herdeiro do idataset. Ah, desculpa gente, eu vou ter que recompilar as coisas. Então, o idataset, ele passou a ser herdeiro de duas interfaces, o idataset properties e o idable products, como eu mostrei lá no diagrama. Então, isso aqui está refletindo esse diagrama aqui, onde o idataset é herdeiro de duas outras interfaces. Então, na verdade, unifica. Se você não entende como isso funciona, eu tenho uma aula só que eu mostro isso, que são tópicos avançados de interfaces, tá certo? E aí, eu vou dizer que o meu dataset component, eu chamei de dois pra diferenciar do primeiro, ele só implementa uma interface, que é a interface idataset, só ela, tá? Isso fica mais simples na hora de usar, na hora de implementar não tanto. Mas vocês lembram que eu tinha problema que eu tinha que ficar trocando a interface na hora de usar? Com essa manobra que eu fiz, o que vai acontecer? Na hora de instanciar o componente, eu instancio só com a interface idataset, que é a interface que implementa tudo, certo? E essa interface já tem nela todas as operações, então eu estou vendo o meu componente do ponto de vista do conjunto de interfaces que ele tem, que está tudo concentrado nesse AI-Dataset, eu estou vendo só a abstração, que é a interface, e aqui eu tenho, eu posso usar todas as operações do dataset sem precisar ficar fazendo aquele cast que eu mostrei, né? Mudando a interface, porque esse AI-Dataset concentra tudo. Então esse é um detalhe apenas de implementação que eu vou dotar daqui pra frente, você vai ver que vai facilitar bastante do ponto de vista do Java, tá certo? Então, bom, eu sou André Santanquet, esse aí é o endereço da minha página, tá certo? Onde você vai encontrar mais informações sobre esse vídeo, sobre outros vídeos, tá? E mais pra frente a gente vai seguir detalhando esse AI-Dataset e vai combinando com outras coisas que a gente vai usar aqui pra compor esse sistema de auxílio diagnóstico. Então a gente vai aprender a construir várias dessas peças e como é que a gente vai conectar elas na forma de componentes. Obrigado.